Você se lembra dessa polêmica? É, em 15 de agosto do ano passado, a família do seu Adelmar impediu que as primeiras máquinas usadas na construção da ponte do rio Tocantins entrassem no canteiro de obras, que na verdade estava dentro da área que é da família dele, cuja documentação remete a 1965. Pois é, de lá pra cá muita coisa mudou, as obras da ponte avançaram, mas as negociações não só pararam, como regrediram. A Vale negociou diretamente com a prefeitura, que tratou a área como se fosse sua e permitiu o acesso sem dar um tostão sequer para a família. Pois é, essa novela nunca acabou e o último capítulo dela veio parar aqui, na Câmara Municipal de Marabá. O assunto foi debatido nesta segunda-feira na Comissão de Administração e Obras da Câmara Municipal de Marabá, em audiência para a qual foram convidados representantes da prefeitura e da Vale, mas nem a empresa nem o poder público enviaram representante algum, mas as advogadas da família estiveram por lá e deixaram claro que a situação, da forma como está, prejudica a família que é dona da área, conforme levantamento feito pela própria Vale. A Vale sempre esteve ciente da posse deles, esteve ciente da propriedade, antes de agilizar a ação contra o município e mesmo assim ignorou tudo isso. Para os senhores terem uma ideia, a própria Vale, ela contratou uma empresa na época para verificar, fazer esse levantamento imobiliário, chama-se CAVA, o nome da empresa. A família é conselha e proprietária hoje nessa área, sempre foi desde a década de 2030. E assim, a gente vai lutar até o fim para que o direito dessa família seja reconhecido, judicialmente e publicamente dentro deste município. Nós conversamos com o representante da família, que lembrou que o primeiro contato feito pela Vale foi ainda em 2012, e de lá para cá, o que eles viram foi seus direitos serem usurpados. E quando nós perguntamos se a família já recebeu alguma indenização da Vale ou da Prefeitura, a resposta é rápida. O que a gente recebeu até no momento, só dores de cabeça, só muito estresse, só muito desgasta. E de fato, a empresa Vale do Rio Doce era pior do que o menino do puxão. Eles entravam e saíam. Todas as vezes, quando eu saí da terra, eles entravam para raspar com os tratores. Eu tenho um vídeo que prova isso. De fato, o vídeo e os documentos foram apresentados aos vereadores que compõem a comissão. E nós fomos conversar com o presidente para saber o que pode ser feito pela Câmara em favor da família. A gente hoje está aqui nessa reunião, e o que a comissão em si tem que fazer é isso aí, é dialogar com a família, dialogar com a Vale, dialogar com os órgãos públicos para que esse impasse venha a ser finalizado, né? Agora, pelo que se percebe, de fato, eles são proprietários da rua. Sim, eu nasci no São Félix, sou morador do São Félix, nasci, conheci a avó deles, né, que é a dona Maria Medrado, então a gente, com o namorador do bairro, a gente reconhece, assim, que eles são os donos, proprietários da área. Nós encaminhamos pedido de respostas à Prefeitura e também à Mineradora Vale, para saber por que não enviaram representantes à reunião da Câmara, e também para saber como está o andamento do litígio, mas ainda não recebemos resposta.